Eu firmei meu coração em ti Decidi que não vou me calar Teu Espírito está sobre mim A verdade eu vou anunciar Se tentarem me afastar de ti Vou permanecer fiel até o fim Nada vai silenciar o som que há em mim Eu fui escolhido pra representar teu nome Se o que custar eu quero sempre prosseguir Minha morte poderá me separar de ti Eu firmei meu coração em ti Decidi que não vou me calar O Espírito está sobre mim A verdade eu vou anunciar A verdade eu vou anunciar Se tentarem me afastar de ti Vou permanecer fiel até o fim Nada vai silenciar o som que há em mim Eu fui escolhido pra representar teu nome O que custar eu quero sempre prosseguir Dei a morte poderá me separar de ti Estêvão não renunciou em mim As pedradas não calaram sua voz Eu tenho fé pra entender e obedecer O Deus chamada em mim O Deus chamada em mim Estêvão não renunciou em meio a tanta dor As pedradas não calaram sua voz Eu tenho fé pra entender e obedecer O Deus chamada em mim Ela vai silenciar o som que há em mim Nada vai silenciar o som que há em mim Eu fui escolhido pra representar teu nome Você que custar eu quero só me prosseguir Nem a morte poderá me separar de ti Nem a morte poderá me separar de ti Nem a morte poderá me separar de ti